O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você Pabllo Felipe Dominou, olha a oportunidade aparecendo aí Apita o árbitro, fim Tudo pronto Autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você Público presente na partida de hoje, 28.599 espectadores Veja ele aí Protegeu, não tem para quem tocar Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações Ergueu a cabeça, procurou a opção É difícil, tentou se virar no talento Cruzou O juiz olhou para o relógio, apita